Se as portas forem de bronze e as muralhas forem de aço Com o poder do Senhor e da sua frente, você nunca será derrotado Tome posse da vitória agora, meu irmão, cante exalto, se alegre, vem se derramar Adore aquele que é vida, Jesus Cristo, pois o seu milagre ele vai realizar Adore, adore ao Senhor, adore e se derrame no altar Com as suas mãos erguidas, vamos juntos adorar Como o patriarca Abraão e Davi que sempre confiou Como Isaac, Jacó e Elias que adoraram ao Senhor Adore ao Deus do impossível, adore ao Deus majestoso Adore ao incomparado, ao Deus todo poderoso Não encontra assim o mundo o condenar, o que vale é se prostar para adorar Hoje me consagro a Ti, Senhor, com o coração de adorador Tome posse da vitória agora, meu irmão, cante exalto, se alegre, vem se derramar Adore aquele que é vida, Jesus Cristo, pois o seu milagre ele vai realizar Adore, adore ao Senhor, adore e se derrame no altar Com as suas mãos erguidas, vamos juntos adorar Como o patriarca Abraão e Davi que sempre confiou Como Isaac, Jacó e Elias que adoraram ao Senhor Adore ao Deus do impossível, adore ao Deus majestoso Adore ao incomparado, ao Deus todo poderoso Não encontra assim o mundo o condenar, o que vale é se prostar para adorar Hoje me consagro a Ti, Senhor, com o coração de adorador Adore agora, adore ao Senhor, adore e se derrame no altar Com as suas mãos erguidas, vamos juntos adorar Como o patriarca Abraão e Davi que sempre confiou Como Isaac, Jacó e Elias que adoraram ao Senhor Adore ao Deus do impossível, adore ao Deus majestoso Adore ao incomparado, ao Deus todo poderoso Não importa assim o mundo o condenar, o que vale é se prostar para adorar Hoje me consagro a Ti, Senhor, com o coração de adorador